Com a repórter Rivana Oliveira, porque ela tem as informações. Rivana, é contigo. Oi Silvia, olá pra todos também. É uma notícia bastante triste essa do Cauã, porque a gente sabe que era o sonho dele participar do Bombeiro Mirim. Então, ele era muito feliz ali na corporação e foi justamente, isso aconteceu na terça-feira, logo depois que os alunos tomaram, os integrantes ali do Bombeiro Mirim, tomaram um lanche e foi ter um futebol. Aí, algumas traves dali do local precisaram ser retiradas para poder diminuir o campo e nisso tinha umas traves maiores. Foi quando um grupo de crianças foi até essa trave maior e ela acabou se soltando e atingindo o Cauã. Ele teve traumatismo crâniano, como você disse, o estado de saúde dele é gravíssimo, continua internado aqui no Gol. Agora, estava o pai com ele lá no hospital, óbvio que ele está na UTI, mas está sendo acompanhado pelo pai e a mãe. E a mãe, logo, logo, também está chegando aqui no hospital. Inclusive, ela disse até que vai falar com a gente. Nós estamos aguardando a presença dela, inclusive, para dar mais detalhes de como isso aconteceu. Então, qualquer novidade, eu volto a chamar você para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. E, desde já, o único pedido que a família pediu foi que as pessoas façam orações para que o Cauã saia dessa o quanto antes. Volto com você, Silvier. Obrigada, meu amor. Obrigada de verdade. Gente, nove aninhos de idade. Infelizmente, acabou de entrar ali para fazer hemodiálise, né? Eu não sei se é a quantidade de medicamentos que o Cauãzinho está recebendo, mas precisa de oração nesse momento. A mãe deve estar naquele completo estado de choque, porque está trabalhando, o pai está trabalhando. Eu deixaria meu filho completamente, gente. Imagina, esse curso Bombeiro Mirim é maravilhoso. Agrega a sociedade, ainda mais infantil, a um projeto brilhante que é eterno dos bombeiros. Daqui a pouquinho, vou voltar com essas informações e na torcida pela família do Cauã e para o Cauã ser salvo. Médicos são guiados por Deus.